O que estava acontecendo na última parte mesmo? Ah, tá. A gente, graças ao Belegar, uma brecha foi criada aqui em Ateolórien para que a gente conseguisse pegar umas cidades. Então, sem pensar duas vezes, Dotaen da selva aqui, chegou aqui, tacou o zaralho, pegou tudo e agora estamos em guerra com quatro facções que estavam de aliança aí com o Belegar. E a situação vai ser muito tensa e dramática. Então, vamos lá. A primeira coisa é ir para as fronteiras aqui que está vindo gente. Ah, vou ter que pegar a drede pelo global mesmo, porque não tem como recrutar aqui por enquanto. Coloca isso daqui, melhor aqui. Traika, onde você está mesmo, minha filha? Ah, sim. É, nosso objetivo é qual? 500 de vidro na Ateolórien, fazer a defesa do carvalho e concluir o retorje na recimento da Ateolórien. Tá, ok, faz sentido. E aqui a gente estava em guerra com o Eutharion, né, e o Tyrion também está, então o Tyrion vai segurar ele para a gente, enquanto a gente não precisa se preocupar. E a gente pegou também a espada de Kayne com a Draika na última parte, que foi muito bom. É, o Conal das Raízes tem um, então mais um turno para a Draika poder pular lá para o carvalho, e poder ajudar a defender, enquanto essa floresta se restaura aqui de um em um. E depois que eu conseguir organizar as coisinhas da Ateolórien aqui para ficar fortificada, a gente vai para lá em outra floresta, para reforçar elas. Aqui está de menos um, por causa dos anões aqui enchendo o saco, né. É, aí é foda. Em guerra com os anões e com o Império. De qualquer forma, ele só precisa fazer o ritual de renascimento no carvalho. Ele está andando de 4 em 4, vai demorar para chegar em 500, mas... Vamos dar ali. Esse daqui precisa de 1.200. Então, tira duas grietas, que vai demorar um turno só para construir a parada. Faz a guarnição aqui. Aqui está em 0 ainda. Provavelmente vai pular um exército do Belegar aqui de cima, para querer atacar a gente. Mas se a galera pisar aqui, já sabe o que acontece, né. O que eu me lembro, a batalha de defesa do Carvalho era contra uma esfera. E, só para avisar aí, a galera que estiver vendo para o vídeo depois, tá. Eu estou jantando neste momento, então, vai virar meio um SMR aí. Porque live o bagulho é louco, velho. É tudo ao mesmo tempo. Olha, eu estou surpreso que os vampiros não conseguiram eliminar o Império. Sério, eu dei de mão beijada o Império para eles destruir, velho. E o Império não foi destruído. Arrepiai aqui com o SMR, é louco. Quem quer isso aqui? O Incident. É, velho, a situação está tensa e dramática em muitos pontos aqui para nossos amiguinhos. Cadai. Como soberanos dos céus, os Cadai protegem-nos das Reis. Custo de magia é menos um para feitiços da vida e feitiços de magia superior. Vida da floresta, mais um por turno para todas as florestas mágicas protocoladas. E relações de mais 15 com os elfos nobres. É para ajudar a gente lá no vórtice. Vamos ser atacado de graça. O que mais a gente pode colocar aqui? Imaculada toda facção é bom, hein? Aquelações maior que os elfos negros. É, eu não estou indo na garonde ainda, então isso aí não precisa. Mas eu gostei disso aqui de Imaculada. Mas eu preciso chamar a atenção aqui do Baltasar Gelt. E aí, Baltasar? Não tem ninguém aqui não, velho. Pode vir. Tá, o problema agora é que tem esse exército de Norska aqui em cima. Que pode ser um problema. Embora a nossa guardação seja bem alta, eu ainda tenho que fazer o Ritual do Renascimento aqui também. Eu acho que só o Dotaen consegue proteger até o Loren lá. E aquele outro exército que eu estou montando. Acho que eu vou mandar a Draica pra cá. Pra gente fazer esse Ritual do Renascimento. E aí a gente vai ganhar o negócio de atrição em quem pisar aí. Então, Draica. A gente tem aí que vir para cá. Eu queria muito ir para o Loren, mas não vai dar pra ir agora. Então, Ritual do Renascimento. Tá, inimigo se aproximando. Tem ali, tem aqui. Só dois. Então, já que é caminho, bate aqui nesses Norskanos. Vira adubo aí. Para de mexer o saco. Armadura do Apostador. Rinal de dois dos ladrões, entregar passeios e jogadores. Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Armadura mais 5 e 6 e global, 8%. Tá, pode colocar... Mais armadura da Draica pra você. Para a Wife aqui, a gente coloca Investido Mortal. Para o Coedio, a gente coloca Ódio Primitivo. Mesmo que demore milênios, cada crime cometido contra a Floresta será cobrado. Atributo Vigor Perfeito. Pode colocar isso aqui para aumentar a renda. Esse daqui quase a corrupção vampírica. E o último espaço fica para o Marco, né? Para ajudar um pouquinho a situação aí. Liberou mais uma aranha aqui. Pega. Agora eu posso recrutar Driads aqui. Quantos Trons aqui? Três ainda. Tem estabilidade... Menos sete. Vai demorar um pouquinho ainda. Para isso aí ficar bom. Tessa noite, cara que rindo, acho que não vou encher o saco não. Porque ele só tem minerador. E esse exército aqui segura. O que a gente tem aqui, eu acho. Pelo menos os exércitos estão muito bons. O do Durto... O Inferno é louco de atacar a gente com o que ele tem. Aqui nesse exército, ele está indo atacar dos vampiros. Então, só passa o turno. Coisa árvore não cansa, velho. Os caras pediam para pedir uma dessas tropas, né, velho. Fale, lixo. Essa é a Draica. Que delícia. Força da arma e liderança. Coloca para as aranhas. Virou adubo. Tormenta metálica. Por trás da máscara dourada, se esconde o rosto ínfame de um perdedor. Derrotou o Baltasar Gelt. Armadura mais seis para todas as unidades. Tá. O Belegar chegou aqui embaixo. O que significa que essa cidade aqui de cima dele não tem ninguém. Uma pena que eu não posso tirar o Dothain dali. Senão eu não mandava alguém para lá. Tirar a cidade dele que está atrás da gente seria uma coisa muito boa de fazer. Pacto de inagressão. Ô, Bretonio. Eu aceito, velho. Com certeza, velho. Contanto que você não enche o saco, igual a Império. Só não pisou na floresta. Pisou na floresta e morreu, velho. E o Hungrim, aparentemente, vai querer vir para cima da gente, hein. Olha o que está aparecendo. O Draica é fã do Vegeta? Pode ser, viu? Acho que eles seriam melhores amigos. Fome da espada. A força de quem está em suas mãos. A espada terroriza todos os seus inimigos. No campo de guerra, a lâmina ceifa soldados como se fossem porcos chegando ao abate. Contudo, sua alma é tormentada por pesadelos. E uma doença se entranha em suas terras. Não seria mais sensato a absterça desse poder. Você perderá força. Ímpeto. Mas talvez isso seja um preço justo para acalmar seus sonhos. Quero mais. A espada de quem se vinculou ao portador juntos. Ele e ela são um só. Agora é quando a missão vira dominação. Pode colocar... Deixa eu ver se o exército é focado mais nos espíritos. Já coloquei todos os bônus que a gente tem para eles. Eles têm esse global para arbóreos. É uma boa. Eu tenho dois arbóreos. Eu tenho um bom salão. Ali eu tenho algo. A espada de amor. Eu tenho dois arbóreos. O respiro o motor. Olha lá, essas eram as únicas duas invasões que tinha Agora a floresta vai estar aí reanimada Pode botar mais vida Mais armadura Correio, pode colocar Corte de um Celi Os enxames de penúrias barulhentas escondem-se sobre os galhos E cavidades de coelho, atraídas pela malícia penetrante dele É a mesma habilidade que a Ariel tem, tirar a liderança em área Beleza, tá, eu tô preocupado aqui embaixo, velho Que eu tô achando que o Hungrim vai atacar a gente Ele de fato é um exército interessante O Hungrim vai atacar a gente Não, não 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 Aqui coloca a videira Vou aumentar a renda também Pode cobrar tributo agora Que eu não tô cobrando por causa da ordem pública Mas se tiver guarnição pode cobrar Já tem 14 Esse daqui acho que eu posso cobrar também Né, salões abismadas Tira esse daqui que eu vou colocar uma videira também Pra aumentar mais nossa renda em 600 Aqui coloca a florescer da vida Pra você Eles querem essas tropas, gente Ah, não sei A florescer continua subindo aí Positivo Então eu não vou reclamar Daqui seis turnos eu vou jogar a Dreyka Lá em Atheoloren, provavelmente Pra chutar já aí As facções do Belegar pra longe Quí que declarou guerra em todo lugar? Não, eles estão mais interessados em vir pegar a capital deles, aparentemente O que não tá errado Confederação dos fortões de gringo com os mãos sangrentas Eu achei que o Gringor tinha 4 cidades, o Gringor tinha 15 eu acho Esse daqui vai ser mais difícil de conseguir Que ferrou é porque eu tô em guerra com o Gringor, velho E ele com certeza vai querer atacar a floresta agora Eu tava safe porque era o Urzaga que tava ali atrás Eu acho que eles já fizeram em guerra com a Floresta A floresta, o Gringor tinha os dois Eu vou deixar ele se matar e ficar de boa, eu não tenho condições de sair aqui para brigar não. Eu realmente não tenho. Na real, tira um desse... Deixa eu ver se consigo gastar alguma coisa do teu lado aqui. Aqui por exemplo, só no próximo turno. A videira. Precisa de dois mil. Glória ao de Júlio Júlio! Eu vou ir! Esses homens feras vão vir com certeza secos aqui tentar pegar a floresta. E a gente vai estar esperando eles. Alguém consegue me arranjar trezentinhos nesse turno aí velho? Bem-vindo. O que te traz aqui? Não é possível. Se eu cobrar atribua dessa aqui... Vai dar trezentos a mais no próximo turno. É... É o que dá para fazer. Depois eu terminar de conseguir essa vida dele também no próximo turno. Eu vou aumentar mais oitocentos a renda. Para dar uma ajuda para a gente monetária. Bom, o Balegar também está vindo aí full putasso. Para a gente atacar ele depois. Deixa eu lavar. É isso aí? É isso aí? É isso aí?! O Hungrim foi bater alguém ali, eu não sei quem é. Achei que ele ia pegar a casa da Karak. O Belegar foi para a capital dele. O Hungrim vai morrer agora, eu acho. Não. Achei que ele ia pegar macho para atacar com dois exércitos. Felizmente o Vampiro não conseguiu fazer o trabalho de manter o Império na defensiva. Sem vir para cima de mim na mata dos grifos ali, encher o saco. Adorei poder usar os exércitos do Durd para alguma coisa, mas se eu tirar ele dali, aí o Império vai querer atacar. Olha lá eles vindo aí... tem! Uma esfera adubo. Eita, desculpa, deu um tapa no prato aqui. Cristal do Tegapaceiro. Um cristal da mais pura noite reza a lenda que essa é a prisão da parte decente do próprio Tegapaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer do jeito de sua hora perturbadora. Exime agressor. Superioridade de comando e assuntos são necessários no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Valente, coragem insana, claramente vamos no duplo rumo. Vamos ver se fisicamente nos combate durante as batalhas. Ok, pode colocar... Esse aqui vai buffar as drids. Sivlacrasnia. Aqui guarnição, videira, vai para o level 2 a árvore. Eu vou ter guarnição ali na parada. A gente poderia vir aqui pegar a Karakiazer deles. Mas tendo dois exércitos completos, se eu vier para cá, esse aqui teleporta para cá e vai começar a atacar a floresta. Então é melhor a gente só se esconder e deixar eles virem. Aqui é assim, eles não conhecem a floresta. A gente conhece tudo. Eles mosca e a gente vai lá e crel. Não, não, não. Aqui é o que é o objetivo. Não, é legal. Deixa eu deixar fechado. Vai que zoo FPS depois. Ahn... Esse marco ajuda alguma coisa às árvores? Residência física... É bom. Os Norrskans não vão vir atacar a gente se a gente não dá uma oportunidade de lutar. Procure! Mas eles estão prontos! Eu estou chamada! Você não pode me perguntar! Desenvolve sua missão e então... Minha mão estava perto da minha pedra. Depois de seu demônio, eu estou prontos. Vamos trabalhar com... Belegar Panos Quentes. O roteirista também está muito longe... Não vai querer brigar comigo. Ainda não é suficiente para construir o negócio que eu preciso ali. Precisa fazer paz com mais um para a gente conseguir fazer a... A videira. Sem força... Mas você ainda não quer fazer nada comigo de acordo. É só esse aí que é paz então... É isso. Vamos esperar o exército de Norsk agora vir para cima da gente ali. Mas... Eu vou ficar na mão. Bem... Pode ser o Alixir. Sim... Vamos lá! Vá. Vá. Confederação, Karakirin e os anões principais. Ok, menos uma facção para entrar em guerra. Karakirin, no caso, que eu já estava em guerra. Pronto, agora eu estou alimentado e motivado. O verdadeiro de Deus morre! Faltam muito para acabar a campanha? É, um pouquinho, velho. Essa aqui vai ser a mais demorada. Eu achei que ia ser a mais rápida, mas acho que vai ser a mais demorada. Porque restaurar o Carvalho é muito mais demorada que restaurar as outras, já que ele tem 500 de vida. Mas estamos em 300 ainda, velho. Encontros não resolvidos? Tem encontro aqui para fazer? Ah, tem uns aqui em cima. Argonis. Bom... Apinaram esse cara aqui, Draka. Agora é só esperar o teleporte liberar e a gente volta lá para a Teoloren com a Draka e taca o terror no Belegarta e ele pedi chega. Pode colocar reservas de magia aqui, acho que não vai ser suficiente para liberar o canalizador arcano, mas aumentar a reserva do exército é bom. E aqui para você, pode colocar mais vida. Coedio... Coloca... Conjuração maldosa. Vai tirar 15 armadoura dos inimigos em volta. Quando você soltar a magia. A velocidade da guerra. A velocidade da guerra. A velocidade da guerra. Não tem um exército iminente para atacar a gente, né? Ainda que eles usam subterrâneo. Mas agora finalmente posso conseguir aquela lareira aqui que eu estava enrolando, né? Porque estava faltando dinheiro. Aqui a gente pode construir mais um de renda. O bom de pegar essa região aqui é que tem bastante cidade para fazer dinheiro, velho. Tem tempo para começar a montar outro exército aqui, na real. Aí eu poderia mandar ele aqui para cá, ó. O cara que as garas. Farei isso. Vamos pegar aqui um da vida. Árbores. Árbores e enchentes. Mais umas digues aí. Não tem muita gasidade lá, então tá de boa. Essa aqui faz parte da floresta do Carvalho, então ajuda a gente a restaurar. Mas mesmo com tudo isso de hostil aí, declínio natural e encontro não resolvido, a gente continua com mais três pelas outras flores que a gente curou. Proclamou o fosso também em peso aí em cima das facções. Da Order Tide. A campanha do Clomofoso vai ser muito mais legal no Imprezas Mortais, mano. Eu só fiz a do Vórtice, que é para ver as cinemáticas, né? Porque toda a DLC Clans 2 tem cinemática exclusiva no Vórtice. Então é mais legal fazer lá no começo. Mas a campanha com certeza vai ser mais divertida aqui no Imprezas Mortais. A localização é muito mais legal de fazer. Acho que o Grimm morreu. Ou morreu agora. Por que você me odeia tanto na frente? O Dríade. Estou em guerra com todo mundo. Viola fronteiras? Eu nem pisei no seu território, velho. Eu não tenho tempo, velho. É muito legal de fora. Ah, o Dríade do Capillor. Ok, ok, ok. Vamos, pode recrutar mais... Mais uma Dríade, dois Lobos, dois Morcegos... O lobo vai ser melhor, se bem que o... ah não, o lobo... nenhum dos dois tem um de fantasia. Continuamos na visão aí, por enquanto. Tenho uma curiosidade aqui tão ruim a ordem pública. A instabilidade ainda tá resolvendo, eu tenho que pegar Praga e Skaven, cara. Na verdade a gente tem Carcassonne, né? Só tenho que pegar tanta cidade com a Drayka quando a gente chegar aqui, velho. Dois turnos pra ela poder teleportar. Aí eu vou deixar alguém só fazendo a contenção aqui desse lugar. Igual eu tô deixando Durton na outra lá. Mesmo que já tá restaurada. Pra gente ficar de boa. Espero que o Chiron também não meta o louco pra cima da gente, velho. Eu tô com bastante tecnologia pra dar relação com os elfos nobres, mas não sei se ele vai meter o louco. portão do chiron. Portão do chiron. Pólimo. 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 Ah não, o Hungrim saiu vivaço ainda, velho Brabíssimo Tô com vontade de fazer uma campanha com o Hungrim agora Com essa invasão do caos no lendário aí Tem mais território à direita dele Parece promissor Saudades dos anões sempre, né, velho É mó legal jogar com os caras, velho Eudegazor, o senhor das lâminas Aqueles que anseiam lutar em nome da honra devem buscar Eudegazor Resistência 10% por unidade de infantaria élfica Ataca corpo a corpo, mas sim por unidade de infantaria élfica Encontro na floresta, no carvalho Nossa, tem vários encontros aqui, velho Que isso, velho Instalar o Tinder na floresta, eu não tô sabendo Obrigado, só depende de você aceitar a paz, velho Mas se você quer a guerra, então fica meio difícil Você vai começar a perder a cidade aqui de cima já Aprender aí e deixar de ser besta O único problema aqui é que o Berzyk tá com o Império, né E eles tem exército aqui Se eu pegar essa cidade aqui do Império vai ficar atacando esse lugar Não vai ser muito legal Tá, pode conseguir isso aqui pra aumentar a renda A renda tá ficando boa agora Você pode colocar esse daqui Agora que tá só o Manfred de volta Eu tô bem tentado a mexer o Durto Mas eu vou ter que mexer a Dryka primeiro Que aquela floresta ali já vai ser restaurada daqui dois turnos A gente não precisa ficar ali de babá Só deixar aquele exército que eu falei, né De contenção Cuidando da floresta Pra evitar que venha alguma engraçadinha aí pro Tommy E eu tenho que restaurar o carvalho antes do caos chegar Porque quando o caos chegar a coisa vai ficar séria, velho Vai demorar muito pra eles chegarem no carvalho Mas não é impossível E eu preciso das outras florestas se a gente quiser restaurar rápido Vibe de paz, beleza Só tem uma cidade mesmo Só o Belegar que tá aí Com rancor Que eu fechei a madeireira dele Que ele pegou O caçador ele tá vivo Tá viúva Na minha campanha lá das irmãs do Nakai ficou vivo a campanha inteira Da onde veio isso, velho Caraca Interceptação subterrânea Esse é o Doutainha? Doutainha aguenta, velho Um monte de estrondeiro Um monte de canhão Girocóptero Vamos lá, velho Beleza Bom, a gente tem vídeo de vanguarda Então a gente não precisa ficar esperando Parar pra cima deles aqui dos canhões, né Arbores vem aqui Vem aqui As minhas águias Falcões fica aqui As águias aqui Doutainha fica aqui no meio As aranhas aqui na direita Homem-árvores aqui na frente Zoas vão ter que esperar Você fica junto com as águias aqui, Mantícora Vem pra cá Vem pegar essa aqui Cada um de vocês consegue pegar um Girocóptero Isso é tranquilo O general deles a gente pega depois Vai pra cima dos canhões Então você pega essa galera aqui Pega essa galera aqui Pega essa galera aqui 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 Homem-árvore aqui 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 Aranhas Pega esses caras aqui Aqui E aqui Ou dali Aqui Artes Eu espero ficar passeando as minhas raízes aqui Não compartilhe sua vontade Não se esqueça de perder o lor O seu lar é só que você está indo Mas você não sabe a mesma coisa Ele não faz as minhas raízes Mas você é o subterrâneo da floresta Que não se esqueça de perder Não se esqueça de perder o lor Olha só Não se esqueça de perder o quão Não se esqueça de perder o outro Não se esqueça de perder o lor Não se esqueça de perder o nosso lor Se esqueça de perder o que é Não se esqueça de perder o lor Só para receber o ativo Oh, não se esqueça de perder o país Vamos jogar o outro Sem dúvida Nosso clã vai nos mostrar! Isso aí, interceptação, então todo mundo morreu. Beleza, vamos... Vamos libertar, não, libertar não. Libertar não é coisa dry, cara. Vamos raptar. Pegar a reposição mesmo. O Belegar veio até aqui, será que ele está tentando vir para a floresta? Ou ele veio ajudar os anões? Aqui, teto. Planejar construção do começo ao fim. Esse é um conceito estranho por aqui. Esteve presente nas regiões e acompanha também das construções. O construtor construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanha também das construções. Tá, coloca escudo de isha para você. A mãe protege seus filhos, habitantes da floresta, cobrindo-os com uma manta etérea, que os fortalece contra os inimigos. No próximo turno já está pronto a parada aí. Vamos aproveitar que acabou o cooldown da viagem e vamos para cá agora. A gente tem muita coisa para fazer aqui, Drypa. A gente pode começar com a cidade do Império aqui em cima. Este daqui eu não vou conseguir pegar, infelizmente. Vamos tentar não tomar um estrecha de apitação. É, beleza. E agora que eles perderam o exército inteiro ali, eles não vão querer vim para cima da gente. Então eu vou vir para esse encontro aqui em cima. E você continua recrutando aí. Mais umas guides para preencher espaço. A gente vai precisar fazer múltiplas frontings aqui para restaurar esse carvalho o maior possível. Dá 7 turnos para restaurar a parada. Aqui eu já vou deixar um fazendo a contenção, né? Nossa, 900. Tá, então por enquanto eu não vou deixar ninguém. Se bem que eu posso tirar Esse aqui Que não tem problema, vai faltar recrutamento agora. Porque eu já estou com os exércitos prontos lá, basicamente. Põe um das feras aqui em cima, vai ser um do... Pode ser esse aqui. Ele vai ficar aí cuidando para a gente da mata. Uma que eu queria restaurar rápido também é a Vale da Gaia, velho. Antes que o Tyrion decida declarar guerra na gente. E atacar com 10 exércitos lá. O Belegar está me deixando meio confuso, velho. Eu achei realmente que ele ia... Atacar lá a Teolori, mas ele dá a volta no mundo de novo. Agora já está aqui em Akeidorf. Ele está meio doido, velho. Mais um exército full do Belegar. O cara está rico, velho. Para quem não tem nem 8 picos e está com tudo isso de exército. Está rico. Ele fez uma emboscada. Ele está achando que eu vou lá. Pronto. Mais uma floresta restaurada. Você concluiu o ritual do Renascimento. Dessa forma, você curou as raízes do mundo sob a floresta Laurylorn. E assim restaurou a glória e sensiência da região. As ordens dos deuses do escuro, os saqueadores norscanos, sempre tentarão pilhar as terras ao norte. Porém, com a revitalização das raízes do mundo nessa região, eles terão de enfrentar a cólera dos Azraeis e dos poderosos espíritos que voltam a se abrigar debaixo dos ramos e galhas da clareira. Tesouro, ambar, crescimento abundante. Perfeito. Pode colocar mais esse aqui. Dryka. Se a gente devastar a região, é a mesma coisa que ocupar. Mas, para evitar que os outros peguem, vamos ocupar. Pode colocar esse daqui. Vestida mortal para você. Aqui para você, forças da arma. Coelho. Pode colocar coração selvagem. Aí, quando você usar magia, vai aumentar os ventos de magia. Aqui tem o encontro da floresta para resolver. Vamos resolvê-lo. Encontro da floresta. Bretonianos. Cléria do Rei. As forças da Bretonha foram avistadas se aventurando nos limites da floresta. Eles são peregrinos que tentam levar uma relíquia antiga até uma capela perdida dentro da floresta. Essa relíquia tem o poder de verdade e poderia ajudar na cura das raízes do mundo. Você poderia permitir que eles deixassem suas oferendas e tomá-las assim que eles saíssem. Mas os espíritos da floresta estão furiosos com essa incursão e exigem uma reação veemente. Então, meu amigo. Sinto muito, Bretonha. A floresta está fora dos limites. É, eu tenho que fazer o Marco lá em cima. Irei fazer... Pode colocar aqui para o Bufada de Guedes de novo. Tem outro encontro para fazer aqui em cima. E cada batalha o Carvalho vai ganhando mais força. Rapidinho. Deixa eu já gastar lá primeiro no Marco. Coração enfeitiçado de Laurilorn. Os homens do Império mal sabem o quanto as trevas influenciam as mentes de seus parceiros comerciais. Aí a floresta agora vai dar desgaste nos inimigos locais. A gente vai produzir planta, madeira, renda de comércio mais 30%. Nível do herói recrutado mais 3 para guardar os caminhos. Aí vamos ganhar montador da clareira, driads e arbóreo de guarnição. E desbloquear o recrutamento de algumas unidades elficas que a gente não usa. Rolou Greenpeace chato, só queria levar umas estátuas a algum lugar. Não, não pode. Pisou na floresta, amigo. Assinou a sentença de morte. Despertar as florestas. O peso do ódio de durto é tão grande que penetra até na terra por onde ele passa. Ativa o desgaste da floresta desperta. Exército inimigos locais. Isso aqui é bom, porque aí no lugar que a gente tiver com o durto vai causar desgaste em todo mundo. Isso não tinha quando eu joguei com ele, velho. Não sei se mudou nessa deleção, nessa deleção que faz muito tempo que eu joguei com ele, velho. Geral dos animais dos Dream Raiders, não sei nem se vamos tomar wipe. Então, velho. A galera estava mega animada no final de semana, mas ultimamente está parada, né, velho. Mas a gente continua, né, velho. Eu gosto. Tecnologia de ambar, eu vou fazer aqui... Deixa eu ver. Com esse daqui, vincular o Rebanho da Perdição para todos os senhores Homem-Árvore. Todos os nossos senhores de exército são Homem-Árvores. Ter o Rebanho da Perdição vai ser muito bom, velho. A galera do Rei pode ganhar mais um level. Eu acho que eu vou descer aqui depois para brigar com essas facções do Belegar, porque aí a gente consegue pegar essa cara que Behoofdar, que faz parte da floresta também. E depois provavelmente eu venho para o castelo para pegar dos Skavens. Pois é, é o poder do Oddy do Durto. O Oddy resolve tudo. Fica paradinha aí, que daqui a pouco a gente vai terminar de montar o seu exército, aí você faz esse encontro que está aí em cima. É bizarro porque os encontros eles aparecem nas charnecas da floresta, que é essas que ficam com o nome verde, que é as que estão em volta. Mas no Carvalho dos Tempos as charnecas estão fora de Ateoloren. Não está dentro da floresta, que deveria ser as que estão em volta ali. Mas os encontros todos estão aparecendo ali. Agora chegou até o Quick aqui, velho. Maluco, tal os anões, o Belegar, o Gringor, tinha o Urzeg e agora tem o Quick brigando no mesmo lugar. Enquanto isso, a gente está só aqui, mãozinha atrás da nuca, tomando aquele solzinho na árvore, vendo o circo pegar fogo do lado de fora, velho. A Kisleia foi destruída. Pode pegar aí, amigo, já fiz o ritual já. Pois é, é verdadeiro que é as montanhas, velho. Seria mais seguindo a lore, mesmo se a gente estivesse brigando em oito picos, né? Mas já estão brigando logo no começo das bedlands. Olha lá, os caras vindo para o taço. E o Belegar indeciso... Ele não sabe o que ele quer fazer, velho. O Belegar está muito confuso. Confoderação com o Ronei e Pavon. Estava demorando. Mas se Sorcal, surpreendentemente, ainda está vivo. Eles são mil, mas se Sorcal mudou ali a geografia dele, velho. Cara que norne declarou guerra. Tá, eu não ia pegar vocês agora, mas já que vocês declararam guerra, eu vou aí. Só assistindo, tomando aquela seia e vendo os caras se matarem. Isso é vida. Então, velho. Os antepassados. Os anciões são os mais sábios dentre os habitantes de Ateolóren. Já esquecem de mais coisas do que um elfo consegue aprender a vida inteira. Agora todos os nossos homens árvores têm rebanho da perdição. E o custo de magia, menos um para o feitiço das feras. Provavelmente eles vão querer vir aqui para a clareira do rei, né? Então, não. Fica aqui na bordinha, na bordinha, na bordinha. Ô, seta, aparece. Aqui. Fica aqui na bordinha, vai dar tudo certo. Draica. Eu poderia pular aqui e ajudar a gente a bater nesse cara, mas vamos aqui pegar a cara que norne. Com a espada de cane, ninguém vai segurar a gente. Pele Verde, Esclareira do Rei. Os orques são um incômodo frequente na montanhosa fronteira oriental de Ateolóren. Seus espiões avistaram um bando entrando na floresta. Esse bando, no entanto, é muito pouco organizado. Eles poderiam facilmente ser enganados para saírem da floresta sem lutar. Mas os espíritos querem sangue. É, não só os espíritos, amiguinho. E eu quero o carvalho restaurado, então cada batalha me ajuda. Cara, estamos com 360 de vida. Aqui. Coloca... Você tem quantos arbórios, esse exército? Dois. Vamos colocar esse aqui, velho. Estou com os anciões. Da pra pegar uns arbóres aqui, vamos fazer isso E mais um morceguinha Guardiã da Deepwood 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 Vocês podem colocar esse daqui, vocês esse daqui, vocês esse daqui Defendor de Athalaurel, traga-lo Pesquisa... pode colocar que tava indo aqui da Imaculada... Já que essa corrupção de Skaven tá mexendo o saco aí. A Bretonha vai nos odiar por um tempinho aí. Eu acho que tem que mandar um boné no Zé porque é aproveitado. Aí ele mandou a play né velho, aí ele mandou a play. Cara eu vou tentar defender isso aqui senão tem que tomar medidas drásticas. E eu realmente não achei que ele ia ter o caso para chegar no carvalho velho. Vai ficar aqui vocês, a gente pode colocar vocês aqui. Vou pegar esse canhão rápido deles aqui. Vou deixar todo mundo junto aqui mais ou menos. E esses aqui eu coloco para acertar esse canhão aqui na real. Na verdade acerto os estrogondeiros, o canhão ele vai ser chato mas nem tanto. Ah, os caras mandou a play parabíssima velho. Até fiquei surpreso. Traz lá! Traz no vento! Traz lá! Traz lá! Traz em tão perto! Estão deixando aqui os canhões sozinhos, então a gente pode dar uma investida com a cavalaria mesmo. Só o suficiente para fazer eles largar o canhão, aí ele já pode voltar e ficar atirando. Pegue a distância. E aí, correu o jirocóptero deles aí? Finalmente correu um. Vamos matar ele aí. As flechas voltaram aí. As flechas voltaram aí. Desenvolve! Desenvolve! Apenas! Como o vento errou! Eu! Perdi muito tempo com aquele girocoptero lá até a casa. Nosso Homem Árvore ali lutou para a gente. É, não dá. Vamos já fazer o que eu falei. O cara mandou a play of the game, velho. Pô, ele não... ele não devastou. Então, como a parada continua no nível que tá ali, eu não vou voltar não. Pra colocar o exército ali, tá suave. A gente restaura, foi vacilo mesmo. Bom pra prender. Se ele tivesse devastado ia ficar puto. Tá, o Brock decidiu vir atacar a Dryker e ele só esqueceu que a gente tem a espada de Kane, né? Mas vamos lá, Brock. Se quer brincar, a gente brinca. Ok, a gente já vai lá na frente deles pra receber eles com carinho aqui na nossa floresta, né velho. Nada mais justo que ser um bom anfitrião. Homem Árvore fica aqui. Arbóreos... Vocês... Fica aqui. Coedio e você aqui. Pode começar. De brinde já toma aí uma Driad na cara. E... Todo o resto... Bom, Driad, você pode ir pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aqui. Tem uns matadores aqui pra encher o saco. Homem Árvore... Aqui. Arbóreos... Dryker pode jogar a espada de Kane enquanto se aproximar, que por enquanto não dá. aliás... aliás... Letach��... ¿Que? Vai pra cá. Quem... Já vem lá? Vamos lá. Essprimo. Seis voadores podem pegar essa galera aqui Cataprasila Cataprasila Tem dois ebanhos para mandar ainda Uma barba longa aqui, pode ir lá pro fundo Aranhazinha pra cá Tem uns ferronetes atirando fogo na rede aqui Aí não pode né, aí é apelar Os caras vêm preparados, pelo menos tem ferronetes Vai pegar os canhões órgãos dele lá Vocês podem voltar aqui Chegamos nos ferronetes Já conseguiu? Por que vocês estão dando a velocidade da luz aí mano? Eu mandei a escorrer faz tempo já Ok, pega os ferronetes aqui Mais um rebanho da perdição atrelado Pode jogar Pode jogar Ah, já tocando Aí passou vergonha hein Era só ter deixado eu pegar essa floresta pacificamente Só ia morrer alguns milhares de anães Só ia morrer alguns milhares de anães Mas dá tudo certo E aí 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 3 barbalongas aqui, 2, 1 pra cá, como é que estamos aqui em números, 2 guerreiros 4 anões aqui, o Raik matou quantos anõezinhos, 196? O Duarte vai ficar feliz de saber disso, vamos acelerar ai nessa perseguição, agora é só machucar o general dele, terminar de pegar esses caras aqui em baixo e fechou Como é que está a vida do Brock aí? 180 já está bom, pode parar de bater nele. 13... 5... Beleza!